A minha peleja é muito dura, a minha peleja é cerrada e eu lhe digo para vocês que os maiores inimigos que nós temos encontrado na caminhada são pessoas que acreditam em histórias inventadas pelo diabo. Você sabia que todos os dias Satanás inventa uma história a seu respeito? Ele inventa. Você sabia que todos os dias Satanás escolhe alguém para imaginar que você fez algo e sai divulgando? Você sabia disso? Porque Satanás, ele adquire Ibope tentando destruir a vida das pessoas. Você sabia que todos os dias Satanás levanta alguém para destruir a vida de um pastor? Mas você sabe porque não destrói? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Mas todos os dias sem você saber, existem influências malignas tentando destruir você, tentando destruir a mim sem nem sequer a gente saber. Você está no seu trabalho, aí sai do trabalho cansado, às vezes não dá tempo nem de ir em casa, vai na igreja, aí depois você no final de semana vai evangelizar, aí vai para culto de oração, aí você dizima, aí você oferta, dá glória a Deus, mesmo cansado do trabalho, trabalhou hoje talvez até meio dia, mas veio aqui esta noite, mas enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, Satanás está usando alguém para tentar destruir você. Só que da mesma forma que Satanás nesse exato momento está levantando alguém para inventar histórias a seu respeito, Deus está levantando alguém para falar a verdade a seu respeito. Aleluia! E a verdade é essa, é que às vezes a gente erra mesmo, é que às vezes você pisa na bola, é que às vezes você tropeça, mas a palavra de Deus é fiel e ela diz que sete vezes cairá o justo, mas sete vezes Deus vai levantar, Deus vai levantar você, meu amado, Deus vai levantar você, se você quer glorificar Ele, meu amado, Deus vai levantar os caídos aqui esta noite. A gente está aqui adorando a Deus, enquanto nós estamos trabalhando, tem gente do diabo tentando destruir a gente, mas tem anjos de Deus também, nos guardando, nos livrando, pelejando a nosso favor. Eu tenho plena certeza que enquanto nós estamos aqui, Deus neste momento está mandando uma unção poderosa dentro de nossas casas, eu tenho certeza irmão, porque é o que Deus está queimando o meu coração, enquanto nós estamos aqui, Deus está curando enfermidades, enquanto estamos aqui, Deus está tirando filhos das drogas, está tirando filhas da prostituição, está tirando maridos da cachaça, está tirando esposas deste mundo tenebroso, mas não se engane, porque também tem gente endemoniada tentando destruir você, e a gente tem que estar ligado, a gente precisa estar em espírito, porque Satanás não descansa, ele não dorme, mas a gente dorme, e louvado seja Deus, porque está escrito nos salmos, que enquanto a gente dorme, Deus os abençoa. É bem assim, é assim, a gente acorda de manhã, aí a gente sai, aí sabe como é crente, acorda de manhã, já desce da cama, já quer descer da cama de joelho, igual a menina, ou se não, quando vai no banheiro, clama ao Senhor, aí se arruma, vai para o trabalho, vai para a escola, e o Senhor ali, do lado da gente, quando a gente vai atravessar uma pista, aí vem aquele carro, e freia em cima da gente, aí tem gente que diz, que sorte, sorte que nada, foi Deus que te livrou, porque Ele é fiel. Aí a gente vai para o trabalho, quando chega na repartição, toda repartição que trabalha, um crente tem um endemoniado que se levanta contra o crente, mas a gente resiste em espírito, a gente fica ali orando, a gente não permite que Satanás coloque ódio dentro da gente em relação àquela pessoa, e aí Deus vai trabalhando, a gente volta para casa e toma um banho, aí quando a gente deita na cama que pega no sono, aí Satanás diz, e agora que eu vou pegar o crente, porque o crente está dormindo, aí quando Satanás invade o nosso quarto, ele tem uma surpresa, Deus está sentado na beira da cama cantando canções e diz, ah, Deus cuida da gente irmãos, irmãos, enquanto a gente está aqui cantando, Satanás levanta alguém para tentar destruir a gente, mas enquanto Satanás estava espalhando por aí que eu estava em um centro de recuperação, eu abri um centro de recuperação, imagina, você sabia que eu tenho um centro de recuperação, você que andou falando essas coisas aí, meu amigo, o céu pediu para eu não falar essas coisas, ou você que andou falando aí que eu tinha desviado, voltado para as drogas, ou, 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 se arrepende, meu irmão, para com isso, para com isso, eu tenho uma filha de 10 meses, eu não tenho um tempo para cigarro, cocaína, maconha, não tenho tempo para isso, eu tenho um centro de recuperação lá que está cheio de gente se recuperando, eu não tenho um tempo para esse negócio de maconha, ela, pelo amor de Deus, isso faz parte do meu passado, eu não virei crente, eu aceitei Jesus, para mim não tem negócio de desviar, para mim não tem, não existe um caminho para eu voltar, o mar já se fechou, meu amado, agora é morte no deserto ou terra prometida, fala para teu irmão, o mar já se fechou, para mim não tem mais volta para o Egito, mesmo que eu queira, não tem mais caminho para eu voltar para o Egito, e como eu não quero morrer no deserto, eu vou seguir a nuvem até a Nova Jerusalém, eu vou ficar debaixo da nuvem, meu amado, a nuvem está sobre a minha vida, a nuvem está sobre a tua vida, eu era humilhado, eu fui massacrado, meu irmão, Satanás me espagaçou, como é que agora eu vou voltar, como é que agora eu vou sentir saudade do Chico? Enquanto tem uma porção de gente, que está nesse exato momento, nos becos, destruindo suas vidas, fumando crack, Deus está trabalhando nesta praça essa noite, aleluia, eu não tenho medo, eu respeito cada homem de Deus, sei da autoridade que está sobre a vida de cada pastor, de cada sacerdote, e reconheço também a autoridade de Deus sobre a minha vida, não analise a minha pregação, como uma pregação de quem se levanta contra ungidos de Deus, analise a minha pregação como a palavra de alguém que não tem medo, eu não estou fazendo carreira gospel, eu sou pregador do evangelho, não estou preocupado com fama, não estou buscando aplausos, eu tenho ansiedade de ver as pessoas sentindo inundadas, cheias da verdade, eu tenho ansiedade que as pessoas creiam em Jesus Cristo como Ele é, eu tenho uma vontade muito forte dentro de mim, que essa doença religiosa seja curada de nossa carne, essa doença religiosa que diz que porque você é crente, porque eu sou crente, eu tenho permissão divina para odiar pessoas, eu tenho permissão divina para discriminar pessoas, isso é mentira do diabo, isso é engano, Deus nunca permitiria que eu discriminasse um católico, aliás, diga-se de passagem, quero externar o meu respeito para cada católico que está aqui esta noite, para o padre da cidade, porque Deus nunca me deu permissão para odiar ninguém, pelo contrário, o conselho de Jesus é que eu ame meu inimigo, Jesus nunca me deu permissão para que eu conspirasse contra ninguém, mas a palavra da verdade ela vai ser dita porque eu gosto das pessoas e não porque eu tenho rixa religiosa, não tenho nada contra ninguém, não faço parte de nenhum tipo de liturgia que se levanta contra outros, não faço parte de uma igreja que não gosta da outra, a igreja que eu faço parte gosta de todo mundo, apesar de sermos perseguidos e odiados, irmão Lázaro conhece a sua igreja, a mesma sua, o corpo de Jesus, há qual é a igreja que eu frequento? A igreja Batista ali nos vales, ali na Pituba, no Costa Azul, na Pituba, em Salvador, mas isso não importa, deixa eu contar uma história para vocês aqui para a gente encerrar, um dia, naquela confusão que houve na Índia, na época que Gandhi, através do não se vingar, conseguiu libertar a Índia da opressão política que havia naquela época exercida pela Inglaterra, e Gandhi resolveu ensinar as pessoas que a batalha seria vencida sem vingança, sem revidar, só que por melhor que seja o pregador, por melhor que seja o pastor, nem sempre as pessoas ouvem, você vê que Jesus dizia o tempo inteiro, é azul, e o apóstolo dizia, é vermelho, Jesus o tempo inteiro dizia, é por aqui, e os apóstolos queriam ir por aqui, e infelizmente depois que os ingleses foram embora, ao invés da Índia comemorar a libertação política, hindus e muçulmanos começaram a se enfrentar, houve uma guerra religiosa, igual a essa que a gente está doido para travar com os macumbentos, doido, só que eu já joguei minhas armas fora desde o tempo que eu saí do Lodum, eu não quero brigar com ninguém, quero brigar com ninguém, aí os hindus e os muçulmanos começaram a se enfrentar, aí um dia um cidadão foi até a casa de Gandhi, e disse, Gandhi eu vou para o inferno, e Gandhi perguntou, porquê? Ele disse, porque um muçulmano matou meu filho, de 10 anos mais ou menos, aí eu fui lá e matei ele e o filho dele também, e agora eu estou sentindo que eu vou para o inferno, aí Gandhi disse, existe uma maneira de você se livrar do inferno, e ele disse, como meu senhor? amor, e Gandhi disse a ele assim, pega uma criancinha assim, dessa altura, e crie como se fosse seu próprio filho, aí Gandhi disse, só que tem uma coisa só, só que você vai criar ele como muçulmano, dura essa palavra, você sabe o que Gandhi queria? não é que a criança simplesmente fosse criada como muçulmano, o que Gandhi queria, é que ele conseguisse vencer, essa guerra religiosa ridícula que havia dentro do coração dele, me perdoe os que não concordam, mas procurem tratar as pessoas como irmão, para com essa discriminação religiosa, você é conhecedor da verdade, para com isso, eu estava ali em Itacaré ontem, e nós estávamos olhando o mar, uma bela visão, eu ali imaginando, quando eu tenho a oportunidade de ver essas coisas, eu fico imaginando o dia que Deus criou essas coisas, eu fico viajando, literalmente, eu fico doidão, eu fico tomado pela graça divina, eu fico, meu Deus, como, imagina o dia que Deus estava criando esse negócio aqui, imagina aí, cada grão dessa areia, xaramanagassu, imagina, aí de repente apareceu uma menina, rastafari, de biquíni, com o corpo todo tatuado, você acredita, que eu ainda conseguia olhar para aquela menina, ainda sentia uma ponta de preconceito em mim, eu disse, meu Deus, tira isso de mim, e comecei a olhar para ela, e Deus começou a me mostrar, como ela era bonita, Deus começou a me mostrar, que aquela fantasia, que infelizmente o engano colocou, não poderia permitir, que eu não enxergasse, a alma preciosa, que existia dentro daquele corpo, e todo o preconceito, foi para o inferno, e a minha alma relaxou, Deus, em nome de Jesus, escreve o nome dessas pessoas, no teu livro, e lhes dê a paz, e nos ensina,